Ataque! Ataque! Possível falta, tá? Marcou o pênalti. Ele deu o pênalti. Primeiro a gente tem que ver a ação. Não dá pra ouvir ele, será que cortou? Mas vamos lá, seguimos. Primeiramente, vou botar de checar. Isso, volta aí. Vê se o vermelho tem alguma ação. Pra mim é habilitado na origem. Calma! De forma imprudente. Oi? Baixa, baixa, calma. Tem que ser uma alta pra ver se esse braço dele tem um impacto ou não. Vamos voltar lá que eu falo. Cadê o capitão? Calma! Tira o teu time. Aguarda, estamos checando. É contigo. Eu apliquei, ok. Agora o Vale vai confirmar ou não a minha decisão. Só tira o teu time. Eu preciso ver se esse contato dele tem impacto ou não, que é uma disputa. Calma, pode sair, pode sair. Pode sair. Fábio, tira o teu time. A bola é aqui. A bola fica em disputa pelos dois. O branco tenta tomar a frente. Ele desequilibra, tá sozinho. Eu não vejo esse braço com impacto, ok? Ok, pode sair. Isso, se tiver, sempre velocidade normal. Tira o teu time. Vai, segue. Segue. Isso, velocidade normal. Estamos checando, tá? Na velocidade normal. Ok. Até porque o branco coloca esse braço em cima dele. O branco colocou o braço primeiro no vermelho, né? Calma. Isso aí. O branco põe o braço primeiro no vermelho, depois o vermelho também tem impacto. Ok? E aí impede. Agora pega a berth. Pega a berth. Pega a berth. Pega a berth. Pode sair. Pode sair. Pega a berth. Pega a berth. Aí vai. Aí quando ele perde o tempo da bola, ele perde o desequilíbrio, ele cai. Estamos checando. Estamos checando. E aí essa bola ia sobrar para o de vermelho, tá? Com domínio. Olha lá. Ok? E aí essa queda causando o seu adversário. E causando a infração, ok? Tem um app aqui agora. Agora vamos ver o app. Fala pra ele que o pênalti está confirmado. Pode sair. Fala pra ele. Fala pra ele. O pênalti está confirmado, tá? Estamos vendo o app. Ok? O pênalti está confirmado. Eles vão verificar o app. Pra mim estava habilitado, ok? O pênalti está confirmado. Tem uma necessidade de passar ali. Sete. Sete. Pode seguir. Tira, tira, tira. Eu vou falar que eu tiro. Aí ele coloca o braço em primeira mão. Tira, tira ele. Ó. Aí ele tenta chutar a bola com sua perna direita também. Tá vendo lá? O app. Aí ele perde o equilíbrio. Ó, nesse momento. Ele tenta chutar a bola e perde. E cai. Isso aí. Quem é que vai bater? Pode sair. O app. Vai lá. Tá confirmado. Vai lá. É uma disputa pelos passos. O que vai subir? Vai. Vai. Tudo checado, tá? Ok. Está confirmado. Tudo o app checado. Pode seguir. Ok. Ó.